A Bethsaida tem uma programação especial para você e sua família em maio. Dia 2 de maio, o tema é Resgatando a Sua Família, com o pastor Samuel de Oliveira. Dia 4 de maio, receberemos na edificação o pastor Gilvane Batista da Paz, São Paulo. Olá, povo lindo, maravilhoso da Bethsaida Central. Olha só, dia 24 agora, às 20 horas, no culto Esperança. Eu vou ter o privilégio de estar aí com vocês, trazendo uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Não perca por nada, convide seus amigos, vamos juntos ouvir a palavra de Deus. Agora, 24 de janeiro, às 20 horas, na Bethsaida Central. Eu aguardo você, vai ser demais. Em nome de Jesus, até lá. Entre os dias 5 e 9, teremos o nível 2 do Seminário Fé e Finanças, com o pastor Walter Oliveira. Eu estou muito ansioso pelo evento que nós vamos ter aí, do dia 5 ao dia 9 de maio. O Seminário nível 2, de Libertação Financeira nível 2, que vamos ter aí com vocês, de 5 a 9 de maio. Marque na sua agenda, separe esses dias, porque eu sei que Deus vai fazer algo grande, algo tremendo na vida de vocês. No dia 12, teremos Santa Ceia e o Pastor Samuel traz o tema Quem Está no Controle. Dia 16, o Ronaldo Júnior traz o tema Família Deriva. Dia 18, às 14 horas, é a vez do Projeto Esther receber a pastora Ildis da Paz São Paulo, com o tema Vasos nas Mãos do Oleiro. No dia 19, tem Espetáculo Gratuito na Betsaida. Receberemos a Companhia Giovanni C. com a peça Irreversível. De 19 a 25 de maio, tem Jejum dos Jovens, um tempo de consagração para ouvir a voz de Deus. Dia 23, é a vez do Presbítero Paulo Alves trazer o tema SOS Família. Dia 25, às 18 horas, tem Evangelismo nas Células dos Jovens, com o Projeto Natanael. Dia 26, às 8 horas, tem Celulão, a reunião de todas as Células dos Jovens. E às 18 horas, o Pastor Samuel traz o tema Minha Família, um Farol. E fechando a nossa programação, dia 30, o Caco Araújo ministrará o tema Coloque Sua Família na Arca. Confira a programação completa em nosso site. Maio Família, resgatando o seu bem mais precioso.